Hoje também estamos iniciando um curso nessa sala que sobe ali na escada do som, de formas que algumas pessoas vão estudar, outras pessoas vão aproveitar a mensagem dos nossos convidados. Façamos então a nossa oração para iniciar a reunião desta noite. Convido a todos, meus queridos irmãos, para imaginarmos Jesus, nosso Mestre e amigo, à nossa frente, estendendo as mãos e dizendo, vinde a mim todos vós, que estáis aflitos e sobrecarregados, eu vos aliviarei e é com Jesus, meus queridos, que desejamos estar nesta noite. É com os espíritos amigos, com os benfeitores queridos, para que possamos amansar o nosso coração, abri-lo para o bem, para compreendermos a mensagem que o nosso Francisco vai trazer na noite de hoje. Que possamos estar numa sintonia de amor e de bem, para que possamos aproveitar esta mensagem e trabalharmos o nosso interior para sermos uma pessoa melhor. Por isso, Senhor Jesus, abençoa todos nós, abençoa todos que estão nesta casa, aos amigos que nos assistem pela internet, enfim, que a tua paz se manifeste em todos nós nesta noite. Em teu nome, iniciamos a reunião desta noite. Boa noite a todos. Que Jesus, nosso Mestre, irmão e amigo, se faça presente em nossos corações, hoje e sempre. É sempre um prazer falar nesta casa, agradeço de coração o convite, né? É muito gostoso estar envolvido, já fiz muitos amigos aqui, e é sempre bom estar podendo compartilhar com todos vocês aquilo que eu também preciso aprender. Eu sempre digo que o fato de estarmos aqui na frente não representa nada. Cada um tem o nosso caminho de volta para casa. E é muito importante a gente poder aprender com aquilo que a doutrina espírita nos oferece. Porque o manancial é muito grande, mas não basta apenas nós termos o conhecimento. Mas temos que pegar aquilo que já conseguimos aprender e colocar em prática na medida de nossa capacidade. Uma coisa é aquilo que a gente sabe, outra coisa é aquilo que a gente precisa fazer, e outra coisa é respeitar aquilo que nós damos conta de fazer no momento. Eu trouxe aqui um tema de hoje que diz que o perdão liberta. Pode observar que para o nosso aprendizado, para o nosso dia a dia, todas as vezes que nós estamos diante de uma situação de mágoa, de rancor com relação a outra pessoa, a nossa mente se fixa naquele momento. Nós podemos estar envolvidos de muita gente, conversando sobre diversos assuntos, mas a todo momento nós vamos estar lembrando do que aquela pessoa nos falou, é por que ela falou aquilo para mim, e eu fico indignado porque eu sempre tratei bem e aquela pessoa me tratou mal, e por que ela falou desse jeito comigo, e por que não é justo. Então, quando nós estamos magoados ou com raiva de alguém, automaticamente nós nos ligamos a essa pessoa. E não conseguimos nos esquecer. E o perdão liberta. A partir do momento em que eu consigo me perdoar aquela criatura, e nós devemos perdoar não porque aquela criatura merece o nosso perdão, mas porque nós merecemos paz. Não é justo nós ficarmos sofrendo por uma coisa que o outro falou, talvez falou verdade, talvez acrescentou alguma coisa pelo impulso do momento, mas de qualquer jeito nós estamos sofrendo com o que nos disseram. Para o nosso aprendizado, deveríamos pegar o que foi dito e analisar com o lado racional, questionando, o que essa pessoa falou de mim é verdade? Bom, isso e isso que ela falou é verdade, isso que ela falou não é verdade, então respeita a opinião do outro, deixa ele pensar o que ele quiser, porque se eu usar o lado emocional, constantemente eu vou ficar sofrendo e ligado àquela criatura, perdendo o tempo que eu poderia estar fazendo para cuidar da minha evolução, ou aprender a amar, aprender a aceitar as pessoas como elas são, eu estou indignado com o que nos falaram, com o que nos fizeram. Então é muito sério isso. Aqui na Terra nós temos a oportunidade de quando nós não gostamos de alguém, frequentar ambientes diferentes. Eu não frequento mais aquele local, eu já não vou ver com tanta frequência aquela pessoa, para não ficar me lembrando daquela ofensa. Mas se eu, quando desencarnar, é diferente. Porque aqui eu faço como eu quero, e lá nós somos atraídos pelo que vibramos. Semelhantes se atraem. Então se nós desencarnamos em uma situação de ódio, automaticamente nós somos atraídos para perto daquela pessoa. Ela estando encarnada ou desencarnada. E o que é mais interessante ainda, vocês já ouviram falar em gêmeos siameses? Onde esses espíritos nascem unidos um ao outro. É justamente para parar as arestas. Porque eles foram unidos por uma situação de ódio, e hoje eles precisam trabalhar o perdão. Já foi passado por várias experiências de resgate. Dentro de família, colocando como pais e filhos, como marido e esposas, como companheiros de trabalho, e não conseguiram superar. Então acabam se unindo num único corpo para poder trabalhar e aparar as arestas. Eu trouxe aqui a experiência de duas garotas que eu tenho acompanhado desde criança. Elas nasceram dessa forma. A Abe e a Brittany, elas nasceram da cintura para cima, tudo dois. São dois corações, quatro pulmões, a coluna vertebral, tudo junto. Por outro lado, da cintura para baixo, elas compartilham o mesmo. Então o que acontece? Tem que aprender a conviver entre si. Desde criança, a divergência já começou. Porque uma queria ser aeromoça, a outra gostaria de ser enfermeira. A questão é que cada gêmea, tendo tudo isso separado, elas também, cada uma delas, controla a sua metade do corpo. Então a cabeça e a mente do lado esquerdo controla braço e perna esquerda. E a outra controla braço e perna direita. Imagina que até isso elas terão que aprender a compartilhar. somente uma delas controla uma bexiga. Então ela acorda à noite apertada e fala acorda que nós temos que ir ao banheiro. Ah, mas eu quero dormir. Não é possível. A cabeça dormindo não anda e ela controla parte do corpo. Então elas... E essa união delas é para um aprendizado praticamente forçado. Ou seja, tem que aprender a conviver. Aprender a se relacionar. São dois espíritos unidos e compartilhando um único corpo. Chocante, né? É bastante chocante. É bastante doloroso. Porque eu fico imaginando assim, como foi a questão da família? Os pais, quando viram que essa criança nasceu com duas cabeças, como que encararam tudo isso? Como enfrentar toda uma sociedade a falar, mas os pais têm culpa? Não, eles têm responsabilidade sobre isso. Porque provavelmente participaram da vida delas. Muito raramente são espíritos missionários que resolveram vir para ajudar esses espíritos retrógrados. Retrógrados no entendimento, não inteligência. Na compreensão e no perdão. Então, nada acontece na vida por acaso. Tudo tem um motivo. e nós precisamos compreender isso para evitar situações parecidas conosco no futuro. Quer conhecer as meninas? Vamos lá? A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Voltou. Os médicos não apostaram que elas sobreviveriam. Elas já estão indo para a faculdade. Esses aí são os pais Passou aí o irmão e a irmã Tiveram que enfrentar toda uma situação Para poder chegar onde chegaram Vão à escola São garotas super simpáticas Se relacionam com todo mundo na escola Sempre lembrando Que o fato de controlarem Cada uma controlar um braço e uma perna Para elas aprenderem a andar E falar, olha, agora sou eu, agora é você Os médicos já devem estar se preparando Porque, e se uma tiver um AVC? Como fica uma cabeça morta? Se tiver um ataque cardíaco Um coração para Como seria para a outra continuar a vida? Por isso que nasceram num país de primeiro mundo, né? Nasceram nos Estados Unidos Para poder Lidar com a situação de uma maneira melhor Quanto mais tempo no corpo físico Mais o aprendizado Vamos lá, vamos lá O dia 16º do dia 16º Cody, você vai ligar as cêndolas Nós vamos ter o seu favorito A Cêndola de Anjo A Cêndola de Anjo Bate por sua irmã Se nós tivéssemos as cêndolas Vamos lá Vamos lá Você vai fazer um desejo Para quem quiser Para quem quiser É só procurar Gêmeas Ciamesas Ou colocar diretamente o nome Abe e Brittany Elas são criaturas extremamente simpáticas Que conseguiram vencer essa barreira Do ódio E hoje conseguem se relacionar De uma forma melhor Um pouco as duras penas Por outro lado Serão amigas eternamente A partir de agora Então Precisamos fazer com que Sejam trabalhados O perdão Desde a infância Criando-se os filtros necessários Dos nossos filhos Ensinando a fazer a coisa certa Porque O espírito sonha na criança Se sensibiliza no adolescente Se organiza no adulto E se emancipa no idoso Isso quer dizer que Todo Todo o tempo do espírito Tem que ser respeitado Na íntegra A criança Ela tem que brincar Tá Tem que ter a responsabilidade De recolher seus brinquedos Por outro lado Nunca forçar a fazer tudo Por quê? Senão vai chegar o momento Em que falar Se eu espalhar tudo Quem vai ter que recolher sou eu Então senta com a criança E fala Olha A obrigação é sua De recolher os brinquedos Mas eu vou te ajudar Transformando a obrigação Numa coisa prazerosa Porque senão A criança vai chegar o momento E falar Eu não quero mais brincar Ninguém pode pular fases Na nossa encarnação Cada fase pulada Terá que ser vivenciada Em outra fase Então nós vamos ver Um adolescente infantilizado Se ele não teve infância Nós vamos ver Um adulto infantilizado Ou um idoso infantilizado Se pular a fase infantil Conhecemos muito Alguns idosos Que tem aquela A brincadeira Bem infantilizada A gente conhece muito isso Tem visto Naturalmente Outra coisa Uma adolescente Quando ela pula a fase Da adolescência Por pais muito rigorosos Então não deixa A balada Não deixa A diversão Claro que tem que ser Regrado E claro que o adolescente Também tem que estar Seu voto de confiança Para que os pais Possam confiar Mas se pular aquela fase Hoje quase não tem muito isso Mas antigamente tinha muito Quem tem acima de 50 Como eu aqui sabe Do rigorismo Que tinha Com relação aos pais Então o que acontece Aquela adolescente Pula a fase Da diversão E nós vamos encontrar Mulheres de 40 50 60 anos Colocando uma saia Mais curta E disputando balada Com as filhas É muito comum A gente ver isso Também no dia a dia Porque Não vivenciou Naquele momento Vai vivenciar Em outro momento Isso é comum acontecer Por isso que nós devemos Respeitar Cada fase Na sua Porque Onde é que está isso? Está tudo gravado aqui Está tudo dentro de nós É importante lembrar Que nossa história Não está apagada Ou esquecida Ela dormita No fundo de si mesmo Nas malhas De seu perispírito E se manifesta Nos pequenos momentos Então está tudo Gravado aqui dentro Em forma de sentimento Os que são bons São bons Mas os que são ruins Terão que ser Trabalhados em nosso Dia a dia Como foi lida A mensagem Pelo Abelinho agora Logo no começo Aqui Sobre a reforma interior Que nós precisamos Pegar aquilo Que Kardec nos disse Que reconhece-se O verdadeiro espírita Pela sua transformação moral E o esforço Que emprega Para vencer As suas más inclinações Pegar aquilo Que nós já conseguimos Aprender de conhecimento E transformar A nossa vida Modificando Nosso comportamento Para poder estar Um pouco mais Em paz Com aqueles Que conosco Convivem Tá Precisamos Aprender o que Primeiramente A perdoar Perdoar quem A mim mesmo Tá Eu preciso Aprender a me perdoar Porque enquanto Eu não me perdoar Eu não vou perdoar Ninguém Enquanto eu não me aceitar Eu não vou aceitar O outro Enquanto eu não admitir Os meus erros Eu não serei tolerante Com o erro dos outros Tá Isso não é egoísmo Eu fazer primeiro Para mim Porque Jesus chegou A nos chamar de hipócrita Ele disse Primeiro Tira a trave Do seu olho Para depois Então Tirar o cisco Do olho Do seu irmão Temos que fazer Primeiro para nós Caso contrário Complementando O que Jesus disse Ele mesmo disse Se não será cego Conduzindo o cego Ambos cairão No precipício Olha como é sério isso Tá Então como aprender A perdoar Primeira lição Dor e sofrimento Não é nem castigo Nem evolução Eu não estou sendo Castigado por Deus Por aquilo que eu estou Passando Deixando bem claro A doutrina espírita Mostra Escancar Essa verdade Nós só estamos Colhendo O que um dia Semeamos Não é castigo De Deus De forma alguma Se está doendo Ou eu estou sofrendo Alguma coisa Eu preciso compreender Porque são sinalizadores Que alguma coisa Tem que ser mudada Na minha vida Alguma coisa Está errado Alguma coisa É É sinal que eu estou Fazendo sempre A mesma coisa Esperando que o resultado Seja diferente Isso não vai acontecer Também Eu conversando Com uma senhora Uma vez Ela disse assim Eu estou sofrendo Tanto nessa encarnação Que deve ter um lugarzinho Melhor para mim Do lado de lá Né Eu falei Eu acho que a gente Precisa conversar Um pouquinho mais Sobre isso Né Porque sofrimento Não é sinônimo De elevação espiritual De forma alguma Sofrer Como eu disse Nada mais é Do que a consequência Da colheita Que eu estou fazendo De uma semeadura Que eu fiz Agora Como eu estou Colhendo isso Tá Significa Que se está doendo Alguma Você está contra você Em alguma coisa Outra coisa Que me perguntaram Também É Falaram assim Eu tenho que suportar O meu marido Né Porque senão Eu vou ter que voltar Com ele Na próxima encarnação Falei Vamos ter que conversar De novo Né Porque não Basta suportar Nós temos Que aprender A aceitar Aquela criatura Exatamente Como ela é Sem querer Modificá-la Aí é que se chama Renúncia Ah então Quer dizer Que eu tenho Que ser conivente Com tudo Que o outro faz Não Não devo Não devo Ser conivente Ah mas se eu Falar da briga A gente Veio isso Todos os dias Então segue A receita De Chico Xavier Pega o copinho De água Enche a boca Segura o máximo Possível Falar sozinho Perde a graça Né E depois Que abaixou Um pouco a poeira Chega lá E diz assim Olha Com relação Aquele assunto Eu só gostaria De dizer uma coisa Eu respeito Tudo que você Falou Inclusive O que você Falou de mim Mas eu não Concordo Por causa Disso e disso E sai de perto Se não dá briga De novo Sai de perto Então é necessário A gente rever Os nossos conceitos O que que está acontecendo Por quê Porque não basta Eu suportar Olha lá A compreensão Da dor E do sofrimento Isso sim É evolução Quando eu compreender Por que que eu estou Sofrendo Eu estou evoluindo Quando eu aprender A conviver Com as pessoas Que estão Ao meu lado Sem querer Modificá-la Sem querer Ficar repetindo Constantemente As mesmas frases Será que você Não entende Será que você Não enxerga Por que que você Não muda Eu estou cansado De falar Respeita Cada um Tem o seu tempo Cada um Tem o seu Adorecimento Como Jesus disse Primeiro eu preciso Tirar a trave Do meu olho Eu só vou conseguir Compreender o outro Quando eu tirar A trave do meu olho E quando isso Vai acontecer Eu vou precisar Do meu tempo Do meu amadurecimento Da minha aceitação De certas coisas Aprender a me perdoar Aprender a gostar De mim A gostar do que tenho A gostar do que faço Sem querer Modificar tudo isso Aí então Eu tiro a trave Do meu olho Aí eu não vou Querer tirar o cisco Do olho do meu irmão Essa conclusão Eu cheguei Eu não vou Querer tirar o cisco Do olho do meu irmão Por que Porque eu já sei Que ele vai ter que Passar por todos Esses processos De amadurecimento Então não adianta Ficar falando Nós vamos ter que Dar o exemplo Para os nossos filhos E respeitar Cada um No seu estágio Evolutivo Isso acontece Com o marido Com a esposa Com companheiros De trabalho E todos aqueles Que a gente Convive em nosso Dia a dia Como nós vamos Conseguir isso Eu já consigo Fazer tudo isso Também não Gente Não se iludam Tá Nós precisamos Aprender a respeitar O nosso limite Sem ser Conivente Com aquilo Que nós estamos Fazendo Se já chegamos A conclusão De alguma coisa E ainda Continuamos Repetindo as mesmas Frases Sem culpa Não seja Conivente Faça diferente A próxima vez Porque o nosso Aprendizado Daqui a pouco Eu vou dar Alguns exemplos O nosso aprendizado Ele é gradativo É devagarzinho O problema Que a gente tem visto Muitas pessoas Desistirem da vida Tem uma história Interessante Que eu vi ainda Recebi essa semana Pelo WhatsApp De uma senhora De uma família Abastada Mas completamente Infeliz Que procurou Um psiquiatra E disse pra ele Abrindo o jogo Que já Era uma desistente Da vida Que já estava Desistindo Estava até partindo Já para um suicídio Falou Eu não sei mais O que eu faço A minha vida É um vazio E já não estou Mais conseguindo Compreender Nem ter prazer Em viver E o psiquiatra Então disse pra ela Olha Antes da gente Conversar sobre isso Eu posso passar Uma outra pessoa Para conversar contigo A senhora Não precisa falar nada Só ouve O que ela tem a dizer Falou Tudo bem E ele então Chamou a sua secretária Sua faxineira E falou Dona Maria Por favor Vem até aqui E ela deixou Todos os seus afazeres Falou Senta aí Conversa um pouquinho Com essa senhora Conta a sua história Por que que a senhora É feliz Então ela disse Há um ano atrás Eu perdi meu marido Por malária Eu já Fiquei desanimada Porque ele era Tudo na minha vida Ele que trazia O sustento pra casa Ficou eu e meu filho Somente E aí o meu filho Há três meses Ele sofreu um acidente De carro E faleceu Então eu perdi Todo O sentido da vida Pra mim não tem mais Interesse em viver Disse ela E eu estava Indo pra casa Pensando também Em suicídio Quando de repente Eu encontrei Uma gatinha No meio da rua Estava frio Chovendo E ela então Miou pra mim E eu abaixei Fiz um carinho Nela E ela me seguiu Até em casa E chegando lá Eu fiquei com dó De deixar aquela gatinha No meio da rua E abri a porta Preparei Uma vasilha de leite Pra ela Ela bebeu tudo E logo em seguida Ela veio E deitou ao meu lado Ronronando E adormeceu Encostada na minha perna Falou Naquele momento Eu sorri De ver A gratificação Daquele animal Para comigo E ela falou Puxa Mas se um gatinho Uma pequena caridade Dessa E uma gatinha Dessa Me fez sorrir Como será que funciona Com o ser humano Então ela foi lá E preparou Alguns doces E trouxe Foi lá na casa Do vizinho Que já estava doente Acamado há algum tempo E falou Olha Eu vim te fazer Uma visita Que eu estava Com saudade de você Que eu já não te vejo Há algum tempo E trouxe meus doces Preferidos Para você E ficou lá Conversando Aproximadamente Uma hora E o sorriso Daquele acamado Novamente Deixou ela feliz E ela pegou O gosto Por aquilo E continuou E ela visita Asilos Ela visita Orfanatos Ela visita Pessoas acamadas E ela falou E eu descobri A felicidade Através Da felicidade Do outro E ela descobriu O que Jesus Quis dizer Faça aos outros Aquilo que gostaria Que se vos fizesse Então aquela senhora Chorou muito E ela falou Eu já não preciso Nem da consulta Né Eu já descobri A minha vida Está um vazio Porque eu estou Completamente egoísta Pensando só em mim E pensando Nas dores Que eu carrego Sem pensar Que tem dores Maiores do que a minha Por aí Então aí Faz jus Aquela Aquela frase Que precisamos Aprender a dar Sem ostentação Para que o outro Receba sem humilhação É o que está No evangelho Só para apresentar A minha gatinha Tá É a minha Marie Tem nove anos Minha gatinha É que eu cheguei aqui Não tinha acesso A internet Eu ia pegar uma foto De um gato Para preparar aqui Mas não achei Peguei a minha gata Mesma Ela me espera Todos os dias Até meia noite e meia Uma hora da manhã Lá na calçada Da rua Se eu não chegar Ela entra E vai dormir Se eu chegar Eu abro o portão Ela entra Me espera na porta Eu abro a porta Ela vai para o quarto Do lado da minha cama Tem uma banqueta Com o seu edredão Sua caminha Ela deita e dorme A noite toda Tá Então essa é a Marie A minha gatinha Então são coisas Que a gente vai ter que aprender A lidar conosco mesmo Modificar o nosso comportamento Fazer diferente Para se ter um resultado diferente Até as nossas preces Terão que ser modificadas A maneira de pensar e agir Porque a gente faz as preces Esperando que o resultado aconteça Resolvendo o nosso problema Sem o nosso mínimo esforço E a questão 661 do livro dos espíritos Traz É válido orar a Deus Para perdoar as nossas faltas? E a resposta dos espíritos Deus sabe discernir o bem e o mal A prece não oculta as faltas Aquele que a Deus pede perdão de suas faltas Apenas o obtém ao mudar de conduta As boas ações São as melhores preces Porque os atos Valem mais do que as palavras Tá Então tá aí a nossa resposta Certa vez um promotor de justiça Isso é fato verídico Aconteceu realmente Recebeu uma garota de 15 anos Grávida Que o pai a botou pra fora Por incrível que pareça Ainda acontece no século 21 ainda Né? E essa garota então Estava lá diante dele E ele na obrigação Tem que chamar o pai ao responsável E ele tentou de todas as maneiras Fazer com que aquele pai Perdoasse aquela filha Não teve acordo Ele falou Olha, desde os 10 anos Eu dou liberdade pra ela Mas eu falei Se aparecer grávida em casa Você vai morar com o outro Porque na minha casa Você não mora mais E ele tentou De todas as maneiras Fazer aquele pai Perdoar e não teve acordo Até que ele apelou Ele disse assim O senhor tem religião? Ele falou Tem sim senhor Ele falou Na sua religião O senhor ora o pai nosso? Ele falou Sim E na minha casa também Todos os dias Ele falou Então por favor Começa a orar o pai nosso Em voz alta aqui Dentro do gabinete da promotoria E aí ele começou Pai nosso Que estás no céu Quando ele chegou Naquela parte Perdoai as nossas ofensas Assim como nós perdoamos Ele falou Para um pouquinho Como é que o senhor Tem capacidade De pedir perdão Pra Deus Das suas ofensas Se o senhor Não tem capacidade Nem pra perdoar A sua própria filha Falou Eu espero que o senhor Engasgue Cada vez que o senhor Chegar nesse momento Do pai nosso O senhor está dispensado Pode ir embora Passou-se algum tempo Houve o retorno Daquela audiência Então a garota falou Olha eu vim aqui dizer Que meu pai mandou me chamar Falou que eu posso criar Minha criança em casa Né Tá tudo certo Falou tudo bem Posso arquivar o processo Então tá tudo ok Tá tudo ok Diz que quando ela foi saindo Ele falou assim Ó você disse pro teu pai Que ele tá liberado Pra rezar o pai nosso Já não vai mais engasgar Então a gente fica assim Muitas vezes Acordamos até com dois pés esquerdos Né E saímos ofendendo todo mundo Gritando com todo mundo Ficamos colocando O despertador na soneca Até o último instante Depois faz tudo correndo Tudo atropelado Né Reclamando que o outro Tá parado na frente Porque o outro não agiliza Porque o outro não sai da frente Porque eu tô atrasado Pra ir pro trabalho Sendo que eu poderia Ter acordado cinco minutos Mais cedo Então eu preciso Assumir a minha parte Da responsabilidade Inclusive nas orações Eu preciso começar A fazer a minha parte Porque gente Jesus não falou Faça uma prece Que eu resolvo teu problema Ele disse Ajuda-te Que o céu te ajudará Então é necessário A gente assumir A nossa responsabilidade Pelos nossos atos Fazer a nossa parte Porque como o próprio Livro dos Espíritos Tá dizendo Deus sabe discernir O bem e o mal Muito melhor Do que ficar pedindo Perdão das nossas faltas É ir lá Diretamente no ofensor E pedir perdão Ou de ir lá No outro Que nos ofendeu E perdoá-lo É muito melhor Então quando se fala Em perdão Gente Primeiro eu tenho Que me perdoar Pra admitir Que eu também Posso cometer falhas Aí depois Eu vou ter capacidade Pra perdoar o outro Caso contrário Eu vou ficando magoado E o que que acontece A mágoa Me transforma Numa pessoa rancorosa Esse rancor Que eu sinto Me transforma Numa pessoa insegura Onde eu fico com medo De estar em contato Com outras pessoas Eu não quero mais Conversar com ninguém Eu não quero mais Esticar uma conversa E eu acabo Fugindo Das conversas Estando inseguro Eu acabo Me transformando Numa pessoa triste Eu me tranco Dentro de casa E ficando triste Eu fico doente Porque nós não conseguimos Em casa Cada vez mais O nosso problema Vai aumentando De tamanho E se eu estou Em contato Com outras pessoas Ouvindo O problema Das outras pessoas Muitas vezes Eu vou chegar A conclusão Que o meu problema Como a história Da mulher Que eu contei Agora há pouco O meu problema É muito pequeno Comparado Com o problema alheio Somos anjos De uma asa só Necessitamos Abraçar o outro Pra poder alçar voo Não existe evolução Sozinho Existe aprimoramento De conhecimento Isso eu posso fazer Sozinho Mas a evolução Eu dependo Do outro Precisamos Constantemente Do outro O caminho Gente O único Que é o perdão Não tem alternativa Tá Perdão Para consigo Perdão Para com o próximo Como eu disse É difícil É Eu encontrei um tema Aqui Na internet Eu dei a minha versão Para os cinco passos Do nosso aprendizado Lembra que eu disse Agora há pouco Não é de uma hora Para outra Que nós vamos conseguir mudar Hoje eu errei Eu me arrependi Eu me senti culpado Mas não seja conivente Não alimente culpa Faça diferente A próxima vez Errou de novo Guarde aquilo na mente Tenta fazer diferente Na próxima É assim que nós vamos Recondicionar a nossa mente Para poder Fazer o certo Tá Vamos seguir os cinco passos Aqui Acompanha aí Chama Seguindo em frente Isso tem na internet Para quem quiser pegar depois Diz assim Primeiro passo Eu caminho por uma rua Tenho um enorme buraco Na calçada Eu caio dentro dele Estou perdido Indefeso Não é minha culpa Demora uma eternidade Para eu achar a saída Então nós vamos dar o nome Para esse buraco Que eu caí Aquela discussão Que a gente tem dentro de casa Eu sei que Com a gente quase não tem Esse tipo de problema Porque o espírita Já está assim Um pouco mais elevado Já não tem mais tanta discussão Dentro de casa Quem sofre São os outros A gente já não tem mais Esse tipo de problema Tem ou não? Acho que não, né? Só os outros Mas vamos supor Que a gente tem Esse tipo de problema, né? Aquela discussão Onde Quando eu sou ofendido Eu já encho a mão de pedra Por quê? Acionou meu mecanismo de defesa Que é o orgulho E eu vou contra-atacar Não é? E quando eu vou contra-atacar Eu preciso pegar uma arma Um pouco mais pesada E eu vou pegar, então Aquilo que eu sei Que a pessoa não quer tocar No assunto Que é o que mais dói Então esse é o buraco Que a gente vai pegar Mas eu peguei Toquei naquele assunto Mexi naquela ferida Foi doloroso Demorou uma eternidade Para suportar E superar aquela situação Tá? Mas o próximo passo Vamos lá Existe evolução Eu caminho pela mesma rua Tem um enorme buraco Na calçada Eu finjo que não vejo Lembra que lá eu não vi Agora eu já finjo Que não vejo Eu caio dentro dele Outra vez Eu não acredito Que estou lá de novo Mas não é minha culpa ainda Tá? Ainda demora bastante tempo Para eu sair de lá Então eu acabei Tocando no assunto No impulso Eu acabei Ferindo Ou fui ferido novamente Mas tudo bem Eu tinha prometido Que não ia fazer mais Isso e acabei fazendo Vamos lá Sem culpa Passamos diferente A próxima vez E no terceiro passo Eu caminho pela mesma rua Tem um enorme buraco Na calçada Eu vejo Que ele está ali Eu caio nele É um hábito Meus olhos estão abertos Eu sei onde estou É minha culpa agora, hein? Eu entrei de propósito Naquele assunto lá E cutuquei a ferida novamente Então eu saio Imediatamente Me sentindo muito culpado Porque eu não queria Ter tocado naquele assunto Eu sabia que ia Eu ia ferir a outra pessoa Mas acabei ferindo Tá? Mas vamos lá Tudo na vida É um aprendizado Quarto passo Eu caminho pela mesma rua Tem um enorme buraco Na calçada Eu passo em volta dele Né? Eu já sei onde vai dar Aquela discussão Já está desgastado Aquela situação Então ó Não toca mais Naquele assunto Porque Pra voltar As pazes Demora Porque cada vez mais A outra pessoa Falando De novo Você vai falar Sobre isso De novo Você vai tacar Na minha cara E o perdão Até o dia Até o dia que a gente Não toca mais Nesse assunto E o quinto buraco Caminha por outra rua A gente já sabe Onde vai dar Né? Tudo na vida É aprendizado Tudo que eu estou falando Aqui Não se sintam Culpados Só não seja Conivente Vai lá Caiu no buraco Levanta de novo Faz diferente a próxima Vai tentando Até o momento Que a gente não vai cair Naquele buraco mais Porque nós vamos desviar E futuramente Nós nunca mais Vamos lembrar Que aquele buraco existe Porque houve o perdão O esquecimento Das ofensas E tudo vai ser Diferente a partir daí Para que isso aconteça Precisamos aprender A sair do fluxo Para entender A movimentação O que é isso? A noite Ao deitar Gente O momento Da prece A noite A gente deita Preocupado Com tudo É necessário Modificar A nossa maneira De agir Esses dias Chegou um amigo meu Falou assim Olha eu fui no psiquiatra Me deu o remédio Mais forte para dormir E eu não consegui dormir E eu falei Você acha que isso é bonito? Né? Eu falei E você está Fazendo o que Para mudar isso? Contando só Com o remédio? Nós precisamos Sair do fluxo O que é isso? Deixa a outra pessoa Dormir Senta na sua cama Encosta o travesseiro Na cama Põe uma música Põe um vídeo Emocionante Põe uma mensagem Edificante Respira fundo Antes de fazer a prece Relaxa Sinta teu coração Devagarzinho Porque nós temos O hábito De começar aquela prece Que não é prece Despreocupado Que amanhã Eu vou ver O que eu tenho Que fazer Então o ansioso Começa a prece Cobrir o que a mágoa Quer nos ensinar Perdoar é uma virtude O que vocês acham? Estou vendo todo mundo Concordar aí, né? E se eu disser que Perdoar demais é defeito? Esquisito isso ou não? Quando é que eu tenho Que perdoar alguém? Quando eu me sinto Ofendido, não é? Porque se eu não me ofendi Eu não tenho que perdoar Se eu estiver perdoando muito É sinal que eu estou Me ofendendo demais Alguma coisa está errada Tá? Tem pessoas que falam assim Eu estou cansado De te perdoar Fala, então para De se ofender, criatura Não pode falar nada Uma palavrinha mal colocada A pessoa já fica melindrada Fica magoada Na verdade Se tem uma coisa terrível É você que tem que ficar Tomando cuidado Com o que você fala Com o outro Porque melindra e mágoa Ainda faz parte De espíritos infantilizados Que ainda somos Somos crianças espirituais Tá? O primeiro passo Para colocarmos o pezinho No regeneração É superar o melindra e a mágoa É o primeiro passo Aprender a perdoar Ou aceitar a opinião do outro Mesmo que não seja a minha Esse é o primeiro passo Porque nós estamos aqui Para aprender A conviver Já que eu não posso mudar o outro Eu tenho que aceitá-lo como é Sem querer modificá-lo Essa é a parte difícil Tá? Mas o duro é isso, né? Como que é difícil aceitar o outro Como ele é, né? Porque a gente quer que o outro Faça do jeito que a gente acha Que é certo E isso não vai acontecer Se eu for esperar o outro Fazer o que eu quero Para ser feliz Eu vou morrer infeliz Então eu preciso aprender A ser feliz Apesar de É o caminho Jesus nos chamou De túmulos caiados O que é túmulo caiado? É bonitinho por fora Mas que abriga uma podridão Por dentro E aí Eu cheguei a conclusão De uma frase Que eu achei muito interessante Foi um Um insight Praticamente Que eu cheguei a conclusão Que nós somos o Lázaro A que Jesus se referiu E o levanta-te-anda É pra nós Ele está aguardando Há dois mil anos Que a gente deixa os mortos Enterrar os seus mortos E que a gente faça a nossa parte Ah, mas fulano faz isso É porque fulano faz aquilo Fulano é problema do fulano Eu sou problema meu Então eu tenho que cuidar De que é problema meu Não do que é problema do fulano Porque o problema do fulano É do fulano Não é verdade? Então Esse levanta-te-anda É pra nós A evolução É individual Cada um Nós podemos frequentar Todos aqui Os mesmos cursos Da casa espírita Mas cada um Vai despertar Pra uma coisa diferente Ao longo do tempo Porque nós somos Espíritos milenares E as nossas construções Foram ao longo dos Países em que vivemos Em épocas diferentes De repente nós habitamos Os mesmos países Por outro lado Foram em épocas diferentes Culturas diferentes Aprendizados diferentes Situação financeira diferente Então cada um de nós Tem a sua história E o nosso aprendizado Vem daí É difícil gente? Muito Tá? Mas não é impossível Porque senão Quem está à nossa frente Não teria chegado lá E eles tiveram que superar isso Então vamos aprender A ouvir um pouco mais O nosso coração Vamos sentar na cama Ouvir uma música gostosa Eu sou fã Incondicional De Sarah Brightman E toda noite Eu pego meu celular Entro no YouTube Coloco o fone de ouvido Deixo a luz apagada Pra não incomodar Minha esposa E eu vou curtir Cada show Cada participação Que ela teve Isso me traz Uma paz muito grande Sempre lembrando Do bloquinho de rascunho A caneta do meu lado Porque senão Eu vou lembrar De coisas que eu tenho que fazer Porque nós só lembramos Daquilo que esquecemos Quando nós relaxamos O corpo Então nós vamos lembrar De muita coisa Mas deixa ali Tá anotado no papelzinho Não preciso me preocupar Acalma o coração E durma em paz Aprendamos A nos perdoar Porque é dali Que vai vir A nossa paz interior Que Jesus nos abençoe E dê a sua paz Mais uma